Música Eu sei que você me ama, eu também amo você Eu sinto toda a saudade, eu vou ter para te ver Menina como eu te amo, morena como eu te adoro Quando eu lembro de você, eu sinto saudade e choro Quando eu lembro de você, eu sinto saudade e choro Música Eu quero perder meus braços na corrente do amor Me beijar com ansiedade, pra aliviar minha dor Menina como eu te amo, morena como eu te adoro Quando eu lembro de você, eu sinto saudade e choro Pois eu lembro de você, eu sinto saudade e choro Música Música Eu sinto saudade e choro Eu sinto saudade e choro Eu sinto saudade e choro Música Música